Graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. Continuo profetizando espírito e vida, antes que seja tarde demais. E neste domingo, estarei predicando sobre aceptas ou rechazas. Como expliquei na semana passada, só existem duas vozes neste mundo. A voz de Deus, que é a voz do bem, e a outra voz do maligno, que é a voz do mal. A voz de Deus sempre nos chama, nos invita a seguir os caminhos, a palavra, o evangelho, que podem transformar, sanar nossas vidas, livrarnos e principalmente que podem salvar. Mas, ao mesmo tempo que você escuta a voz de Deus, chamando-te a a razão, também você escuta a voz do maligno, chamando-te a não escutar, a não fazer caso, a não obedecer. Claro que, para cada escoja, para cada eleição, há suas consequências. Quando você escuta a voz de Deus, a palavra de Deus, e você rechaza, não aceita, e segue fazendo as coisas a sua maneira, as consequências vêmem. Problemas, sofrimentos, dolor, tristezas, fracasos. E, pior, ao final de sua vida, quando o relógio deixa de trabalhar, poderás perder a oportunidade de irse ao céu. Então, se meu irmão, recapacita, pensa bem, escorre o bem, escorre a vida, escorre a Deus, escorre a salvação. Pai, talvez, te diga, mas eu é escorrido. Pero, has obedecido? A voz de Deus. Quando escorremos, temos que obedecer, antes que seja demasiado tarde. Vamos orar. Grande e poderoso Deus, En o nome de Jesus, estamos em oração, uma vez mais, clamando por aqueles que estão necessitados, sofrendo, enfermos. Le pedimos que nesse momento o Senhor visite a quem estão nos hospitais, nas clínicas, enfermos. que necessitam um milagro de la sanidad, meu Padre. Profetizamos Espírito e vida para que eles sejam sanados. Visita também las cárceles, prisiones, aqueles que estão destruídos por seus próprios errores, Senhor. Profetizamos Espírito e vida para que eles sejam livres de todo o mal, as casas, os hogares, onde há rincor, pleitos, peleias, desavenências, separações. Profetizamos Espírito e vida para que este hogar, esta casa, seja sanada, livre, restaurada. mas também, Senhor, visita nesse momento os corações de aqueles que, de uma maneira ou de outra, han rechaçado e de chamado, la invitación do Senhor. A voz do Senhor ha chegado por meio de tu palavra, do Evangelho. Infelizmente, muitos han rechaçado porque siguen caminhando de maneira equivocada, em caminhos equivocados. Não sabem que quando fazem isso, estão rechaçando a oferta de salvação de vida que Deus dá. E isso traz consequências, traz sofrimento, dolor, derrotas, fracasos, e ao final, um poderá deixar perder a salvação. Assim que a única maneira de livrar-se de todo esse sofrimento é levantar-se acertando a Cristo e obedecendo, seguindo os caminhos que a Palavra de Deus nos oferece. Meus irmãos, aceito a Cristo agora. Dilo a Ele, Senhor, me equivoquei, dando oídos a voz do maligno, dando oídos a minha própria carne, pero agora creio que não há outra salida senão aceitar a Palavra de Deus, obedecendo os mandamentos, a voz do Senhor Jesus. Meu amado, se você faz isso, você recebe não somente sanidade, liberação, milagros, bendições, mas principalmente você recebe as portas do céu abertas, que é a salvação, a vida eterna. Faça isso antes que seja demasiado tarde. Que o Senhor bendiga todos hoje com a sanidade, paz, tranquilidade, força, vitória. Bendice os trabalhadores da área de saúde, médicos, doutores. Bendice esta vacuna para que saiba de pronto para salvar mais vidas, Senhor. Bendice os policiais, os bombeiros, os blue, neste mês de outubro. Em nome de Cristo. Amados, queridos, envia esta oração a alguém que sofre que necessita de ajuda agora. Aleluia. Nós glorificamos ao nome de nosso Senhor e Salvador Deus. Quédate na paz, quédate na graça, em vitória sempre. Envia esta oração a alguém que necessita, pero hazlo pronto, hazlo agora. Profetizamos espírito e vida antes que seja demasiado tarde. Amém.